E olha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o morador que esteja aí com as mensalidades do condomínio em atraso não pode ser impedido de usar as áreas comuns do prédio, como piscina, brinquedoteca, salão de festas ou elevadores. Apesar da decisão ainda não ser uma lei de fato, o assunto tem gerado muita repercussão na região. Os apartamentos deste prédio na Zona Leste de Arassatuba são de responsabilidade de mais de 830 proprietários. Só que 35% deles estão inadimplentes, ou seja, não tem pagado em dia as contas mensais do condomínio. Essa situação deixa a gente com um pouco de jogo de cintura, porque nós temos as contas que são fixas mensalmente. Então, essas pessoas que não pagam, elas trazem um peso para a administração. O local conta com parque infantil, piscina, quadra esportiva e salão de festas. Só que segundo o regime interno do prédio, aqui quem está em dívida fica proibido de usufruir de um desses ambientes. Aqui, em específico no Alta Vista, só o salão de festa, porque ele tem que gerar um boleto que está indexado a um valor para poder fazer o uso. Como a falta de pagamento em muitos condomínios do país tem causado transtornos, cada prédio tem estabelecido um acordo diferente em relação aos moradores que não cumprem a responsabilidade com os gastos da manutenção das áreas comuns do prédio. Tinha uns que proibiam, tinha outros que não proibiam, certo? Os que proibiam eram aqueles inadimplentes que contumassem, aquele que já estava devendo há mais de anos, certo? Então, não era justo, além da dívida, ainda fazer mais despesa usando a área comum. Porém, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça pode mudar, a partir de agora, o rumo dos regulamentos internos de cada local. O STJ diz que mesmo que as mensalidades do condomínio estejam em atraso, o morador inadimplente não pode ser impedido de usar esses ambientes para uso social e de lazer. Mas mesmo a decisão ainda não sendo uma lei, não obrigando de fato os condomínios a permitirem o uso desses espaços à usina de implentes, o assunto tem gerado uma certa repercussão entre os moradores da região, que são pontuais no pagamento do condomínio. Muitos não gostaram nada, nada da ideia. Nós pagamos pontualmente. E quem não paga? Está usufruindo do mesmo jeito. Se um paga, todos têm que estar com a mesma condição de poder assumir uma responsabilidade. Se eu quero usar, eu tenho que pagar. Hoje tudo é assim. Segundo o STJ, restringir quem não paga as taxas mensais só prejudica ainda mais a situação. E desta forma, o devedor acaba sendo exposto, o que pode se tornar um problema no futuro para o próprio prédio. O que a gente orienta? Procure diretamente a empresa que administra esse condomínio, conversa, um bom diálogo. Não conseguindo, pode procurar aí a Defensoria Pública, pode procurar o Sejusca aí para tentar um acordo.